Acha a cachaça, viu? Você tá doido? Passou da conta, agora chega Essa é pá, bebê, viu? Está escrito em seu olhar Um sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso E fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado E molhado de beijo Eu quero sempre mais Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo A cor eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem de paz Dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem de paz Dos nossos lençóis Joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busco em outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos mais em pensamentos Guardo cópias do seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos mais em pensamentos Guardo cópias do seu beijo e solidão E moda!